Boa tarde, galera! Beleza, então, vamos esquivando pelas estradas do Brasil. Diretamente aqui de... Juazeiro, município de Juazeiro, Bahia. Pé de breca aí, passando em toda, né? Pois é, galera, mais um trabalho aí, mostrando aí esse... Verdes Campos dos Pilares. É a música de... De nada de moto, né? Verdes Campos dos Pilares. Do Pilares. Então é isso aí, galera. Tá tudo verdinho aí no sertão, ó. Aqui no Cerrado Nordestino, aqui de Juazeiro, Bahia. Então, meus caros amigos, vamos... Dar o seu likezinho aí. Desde já quero mandar um forte abraço aí. Vai mandar ver de lá no estado do Pernambuco. Toda a galera pernambucana. A qual tava assistindo as rádios e jornal... A rede de rádios e jornal aqui de... Petrolina, que é de lá no Pernambuco. É, galera, não se esqueça, vai lá, deixe seu comentário, seu like. E o seu Jair, viu? Que nós vamos aqui pelas estradas do Brasil. BR 235. E vamos aí, arrochando o pão, vou mostrando esses... Verdes. O Cerrado Nordestino tá verde. As cadigas. O sertão aí, galera. Beleza, então? E vamos lá, arrochando aí pra vocês... Nesses... Nessa sexta-feira... Sexta, não. Sábado. Sábado maravilhoso. Pra vocês aí, galera. Estamos no carregadinho.com No chiclete do macabro. É, galera, vou mostrando essas imagens aí, passando aqui por vários povoados aqui. Na BR 235, né? Quem liga? Juazeiro. Petrolina. Vamos que vamos. Itavaiana. Aracaju. Maria Branca. Frei Paulo. Carina. Jeremoado. Tucano. Três rivais. As cidades. Tem muitos povoados. Fazendas. Sítios. Beleza, galera? Estão olhando aí a catica como tá, né? Verdinha. Choveu muito. Aqui no lado do sertão baiano. E agora, meus queridos, nós vamos filmando aí pra vocês aí, ok? Nós agradecemos muito aí, por vocês terem nos prestigiado aí, assistindo os nossos vídeos. Que Deus abençoe a todos. Meu amigo, meu amigo, Jai Ivan, Mete Breck, lá de São Paulo, na capital paulista. Dois viajantes na estrada. Vários novos inscritos aí que estão entrando no canal. Forte abraço. Também eu quero dizer, galera, que tá saindo as camisas. Vai sair as camisas no canal. Beleza, então? Você compra aí e paga pelo Pix. Ok? Já vai tentar deixar as detalhes disso aí no ar. Ok, galera? Estamos passando aqui no povoado Juá. Um pequeno povoado aí que tá verdinho, rapaz, agora. E você nem pensa como ele tá tão verde, né? Aquele morro lá seco aí tá verde. Pois é, galera, tá meio distante aí de passar o vento aqui dessa rota aqui, né? Que eu tava em outra rota, como eu tô mais vindo. Fazer uma viagem pra cá e vamos se lembrando aí da BR qualificada, né, galera? É a 235. E já quero mandar um forte abraço pra toda a galera aí de Juá. Povoado Juá. Esse morro aí, galera. Sempre é seco, né? Apesar de ter chovido muito, tá verdinho. Muita pedra tem nele, a pedra. Isso que entra, né? No solo. E aqui é o famoso cerrado nordestino, né? É tudo eu sei que você vê. Maravilha dessa aí, é tudo verdinho. Tem que mostrar mesmo. Essa galera aí das grandes metrópoles do Brasil e do mundo que assiste o nosso canal, vê aí como tá verdinho agora. É coisa de cinema. Que já tem vindo aí que eu mostrei aí que tá sempre pelado. Vocês vão ver esse verdinho agora, né? É coisa de cinema, tá? É coisa fantástica mesmo, né? Aqui no sertão, no cerrado nordestino. Mas quando Deus quer, é assim mesmo. E lavou o jardim dele. Jardim do Éder. Como eu já falei de outros vídeos. E deixa tudo bonitinho. Ele é dono de todas as coisas. Foi ele que fez todas as coisas. Por isso que eu faço questão, galera, de mostrar essa beleza naturais aqui do sertão baiano no cerrado nordestino, galera. Mata fechada e até aqui do lado esquerdo aqui, cada pé de árvore que tem. E aí passei pro povoado Chuá. Agora vamos pro povoado. Próximo. Povoado aí, estamos no quilômetro trezentos e nove. Quilômetro trezentos e nove. Da BR-235. Vamos aproximando do outro povoado aí, que é a Rocinha. Mas não é a Rocinha do Rio de Janeiro, não. É a Rocinha aqui da Bahia. Fica nesse bonitão aí, morros lá na frente. Dá pra vocês verem pela cama, né? Bem longe. Mas é um lindo morro. E esse bachadão aqui. Cheio desses pés de árvore que parece uma mata atlanta, cara. Ok, galera? Aí tem até onça aí dentro. Não brinque não. Pois é, meus queridos. Vamos aí, mostrando as quilometragens. Estamos no leste. KM trezentos e sete. Aqui no leste de Juazeiro. O grande estado da Bahia, né, galera? Porque aí é grande. O estado da Bahia é um gigante. Estamos aqui de quinze e dezenove. Ar-condicionado, qualificado. Chique bacanizado, hein, galera? Falar de ar-condicionado, eu acho que no meu carro deu um problema, mas tem que resolver o problema, que com o calor que tá, não tem que duerme. Ah, magra, hein. Passando aí. Ai, Lucas. Estamos chegando no povoado Rocinha, galera. Rocinha a quinhentos metros. Que fica no KM trezentos e cinco. Quebra-bora restaurante tem nele também, viu, galera? Tchau, galera. Um restaurante ali, ó. É uma benção, né? Restaurante, um lugar desse. Parada de ônibus. Parada de ônibus. Luz baixa ao cruzar veículos. Quebra-bora. As barra errada ali na pista. E aí, quatro, brilhote aí. Pode. Pode cabrinho. Canudos, 96 quilômetros. A cidade de Canudo, a capital da guerra. É, meus queridos e amados irmãos. Ouvintes aí do canal. Um bom abraço pra vocês. É um prazer imenso que a gente tem de fazer esse trabalho aí. Levar pra vocês aí. Mostrando as estradas do casil e do nosso modéstio. E você vai vendo e revendo. Ok. Todos os dias quase nós temos vídeo pra vocês aí, galera. Hoje estamos nessa roda e amanhã é a roda da Bahia, pelo sul da Bahia, beira de praia. BR-101, galera. Amanhã. Bom, caiu em Deus, né? É, galera. Galera, eu parei ali, vai descer o carro, vai ter meus pneus, né? Conferiu esse pneu. O sol tá quente, galera. O celul. Algozão aí, pretão aí, bonitão. A arquitetura tá muito grande, muito grande. Leste, carreira de 301. E aí, gente. É galera, então para mais um sarolá aí, bom, vou fazer muito vídeo para vocês aí mais, galera. A BR está qualificada, chique e bacanizada, hein galera, aqui no Alto Sertão, Baiana, olha aí. KM 299, 299, aqui ao leste de Juazeiro. Fico lá, nós vemos uns K-0 vizinhos, uns K-0 vizinhos, uma moradia, né? Aquele sertanejo rocheiro dele, vive na rocha, pode ter a seca que ele não corre. Aí tem cada morro bonito aí, com a galera aí na frente. Essa região aqui tem muitos morros. Tchau. 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 aqui na nossa retaguar a direita a esquerda tudo cheio de bota aí esse mataguar é verdinho agora né agora diz que quando está na seca o que está é lingosa diz o sertanejo aí né da região e quanto mais está na seca é que eu bota e bota beleza então galera falou beleza fui